Após ter ficado mais de um mês afastado do comando do Maranhão para tratamento de saúde em São Paulo, o governador Carlos Brandão retornou ao estado ainda sob o clima festivo de São João, mas também com assuntos polêmicos em debate. Entre os temas que movimentaram as últimas semanas da gestão estadual estão a crise do serviço de ferro e bote e o projeto de lei para redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, aqui no Maranhão. Bom, para destrinchar esses e outros assuntos, o governador Carlos Brandão está aqui conosco esta manhã. Bom dia, governador. Obrigado pela gentileza de nos atender esta manhã. Bom dia. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mirante. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para esclarecer e responder as suas perguntas, deixar a população do Maranhão bem claramente das posições do governo e das ações que estamos realizando, inclusive política. Obrigado, governador. Queria começar a nossa conversa falando sobre a sua saúde. O senhor esteve em São Paulo, primeiro retorno, pós procedimento cirúrgico, que o senhor foi submetido. Como o senhor está, governador, como está a sua saúde hoje? Olha, passei 44 dias no hospital em São Paulo, me recuperando, fiz uma cirurgia, uma cirurgia simples, mas, no entanto, houve uma demora muito grande na recuperação. E após a recuperação, retornei a São Luís, estou muito bem, graças a Deus, e já exercendo as funções de governo e também as questões políticas do nosso Estado, afinal, nós estamos em uma pré-campanha. Portanto, graças a Deus, as orações que recebi, de todos os amigos, muita solidariedade e a boa ação dos médicos, a gente está plenamente recuperado em condições de fazer a gestão do Estado e fazer também a pré-campanha. Governador, o Maranhão reduziu a alíquota do ICMS por uma determinação de uma lei federal, mas, em tese, e é claro que os olhos do consumidor se voltam agora para as bombas dos postos de combustível, mas, em tese, os donos, eles não são obrigados a reduzir o preço do combustível a partir da redução apenas do ICMS. O governo do Estado tem acompanhado o reflexo da redução do ICMS nos postos e também a redução dos demais produtos relacionados com a redução da alíquota? É, houve aprovação da lei no Congresso Nacional, todos os governadores também aderiram, nós reduzimos de 30,5 ICMS para 18%, no entanto, a gente não viu muito efeito nas bombas, reduziu muito pouco, porque, na realidade, essa é uma política do governo federal, quem tem o controle das bombas é a Petrobras, nós não temos como interferir nisso, mas, no geral, o que aumenta mesmo a gasolina e o diesel é o aumento do dólar. Toda vez que aumenta o dólar, aumenta a gasolina, aumenta o diesel, está indexado ao dólar. Isso aconteceu na época do governo Temer, quando ele desindexou o preço do combustível e, cada vez que aumenta o dólar, aumenta o combustível. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, ano passado, nós reduzimos de 18% para 14% o ICMS no botijão de gás. Era R$ 80,00, hoje já está R$ 150,00. Ou seja, não é o ICMS que vai mudar isso. Há uma pequena queda. O Estado tem, sim, uma perda grande. Nós vamos perder cerca de R$ 300 bilhões por mês, por conta da redução do ICMS. Mas o combustível não vai reduzir. E eu poderia te dizer o seguinte, a Petrobras é que está ganhando muito dinheiro com isso. Foi a petrolífera que mais teve lucro no mundo. E, para tu ter uma ideia, no último trimestre, ela teve um faturamento de R$ 48 bilhões, que ela repassou para quem? Para o governo federal, que é o maior acionista. Quem está ganhando mesmo com isso é o governo federal. O consumidor paga o aumento, por conta do aumento do dólar, vai para a Petrobras e ela repassa o lucro para os acionistas. O acionista que mora em Nova Iorque, que mora em Londres, que mora em outros países, e o acionista majoritário, que é o governo federal. Então, só esse ano, no segundo trimestre, foi repassado para o governo federal R$ 48 bilhões. Então, o grande, o órgão que está realmente lucrando é a Petrobras. A propósito dessa redução, a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, os estados, incluindo o Maranhão, recorreram ao Supremo contra a lei federal da redução da alíquota. O Supremo agora criou, inclusive, uma comissão para fazer mediar essa discussão, esse impasse entre o estado e o governo federal. Em tendo ganho de causa aos estados, o governo do Maranhão, ele pensa em recuar em relação à redução da alíquota? Olha, essa redução da alíquota, como eu falei, para o consumidor em relação ao estado, ela é muito pequena. Para o estado, é uma redução muito grande. Nós vamos perder cerca de R$ 2 bilhões daqui até o final do ano. O que significa dizer isso? É que nós vamos reduzir os nossos investimentos na educação, na saúde, na segurança, por conta da redução do repasso do ICMS. São Paulo perdeu praticamente a metade da sua arrecadação. Então, os estados que entendem que essa redução não é o fator principal para reduzir o combustível, eles entraram na justiça. Mas essa é uma causa que está lá sob júdios, eu acredito que isso vai demorar muito a ser julgado, e também eu acredito até que os estados nem ganham essa ação. A propósito dessa perda, previsão de R$ 3,5 bilhões, o governo do estado já conseguiu planejar, readequar suas contas diante dessa redução anunciada de receita? É sim. Nós fizemos uma readequação de toda a nossa estrutura financeira, preservando a folha de pagamento, preservando a manutenção dos hospitais, dos restaurantes populares, do custeio como um todo, para que a máquina não pare. E, naturalmente, fizemos um ajuste na redução dos investimentos, das coisas novas que a gente está fazendo, sem perder o foco dos investimentos mais importantes. Todos os estados tiveram que fazer a adequação, porque senão não conseguiriam manter a sua folha, enfim. São mecanismos importantes que a gente precisa manter, certo? Um hospital funcionando, precisa manter um restaurante popular, o valor simbólico de R$ 1,00, enfim. Você precisa manter a segurança pública. Então, tudo isso a gente priorizou com a questão de prioridade. A gente priorizou as ações básicas e reduziu algumas ações de investimento futuras. Aquelas que a gente tinha iniciado, a gente está mantendo e vamos concluir. Governador, o serviço de ferribute que tem provocado protestos, houve aí novos capítulos essa semana. A capitania dos portos que havia retirado o ferribute, a embarcação Zé Humberto de Circulação, agora autorizou o retorno dessa embarcação. Mas não resolveu o problema ainda, ainda tem problemas lá. O que o governo tem já, quais são os próximos passos e planos para resolver essa questão da travessia ali na Bahia? Olha, esses ferributes, nós temos aí duas empresas que há 30, 40 anos fazem essa travessia. Só tem que uma dessas empresas, ela veio praticamente à falência. E aí o governo fez uma intervenção nessa empresa. E com isso a gente teve que fazer investimento nessa empresa. Para você ter ideia, nós compramos equipamentos, motores, eixos, hélice, certo? No Chile, porque aqui no Brasil não tinha, tivemos com o governo do estado que teve que interferir e comprar. Ah, esses equipamentos já chegaram, já está sendo montado, certo? Um novo, um do ferribute desses, da empresa Serviporto, e a semana que vem vai estar funcionando. Com isso vai normalizar o serviço de travessia. Independente disso, a gente conseguiu um ferribute de Belém, que está fazendo uma autorização precária, um serviço de forma provisória, enquanto a gente faz uma nova licitação. Por quê? Porque nós fizemos uma licitação, as empresas ganharam a concorrência, no entanto, se comprometeram por 60, 90, 120 dias, colocar barcos novos. Não foi isso que aconteceu. E por isso o governo fez intervenção, estamos comprando os motores, estamos colocando no barco, semana que vem nós teremos mais outro barco, que eu acredito que vai normalizar. Independente disso, tem um outro barco de reserva, que é um outro grande ferributo, que deverá chegar aqui dia 5, para que a gente, aí sim, a gente coloque a normalidade nessa travessia. Então, a gente espera que as coisas se normalizem dentro de 10 dias. Governador, falando um pouco de eleições agora, o senhor está à frente do Palácio dos Leões e pode-se dizer que os acertos, o lado positivo das ações do governo, pode ser o seu principal cabo eleitoral. Por outro lado, os problemas do Estado é a principal munição também dos seus opositores. Posso citar, por exemplo, os índices sociais do Estado, entre outros problemas que geralmente estão aí nos discursos políticos. Como é que o senhor vai lidar, está lidando daqui para frente com essa dupla situação? Quer dizer, as críticas, os elogios, a gestão pública e a disputa eleitoral? Olha, o governo acerta e erra, mas a gente tem que avaliar o que mais acertou e o que mais errou. Quando a gente faz uma avaliação, do período que a gente assumiu o governo de 2015 para cá, nós temos muito mais conquista, muito mais avanço do que derrotas. Você imagina, por exemplo, quando a gente assumiu, nós tínhamos 24 máquinas de hemodiálise para o Estado inteiro. Hoje já são 480 máquinas de hemodiálise em vários municípios. As máquinas só existiam em São Luís, no Hospital Carlos Bacira. Hoje tem em todos os hospitais regionais. Nós só tínhamos UTI em São Luís, Coratai e Presidente Dutra. Nem Imperatriz tinha lá UTI privada. Hoje nós temos em 30 hospitais regionais. Nós só tínhamos aí 4 hospitais regionais, hoje nós temos 30. Enfim, policlínicas nós não tínhamos nenhuma. Hoje já temos 17. Restaurantes populares nós tínhamos só 6. Hoje já temos 130, vamos inaugurar mais 40. Ou seja, no geral, a gente teve grandes conquistas. Tem algumas coisas que a gente ainda não conseguiu fazer. Por isso que o nosso lema é com o governo de continuidade, com avanços. Escolas, por exemplo, escolas técnicas profissionalizantes. Nós não tínhamos nenhuma. Já temos 50 emas. Escola de tempo integral, nós não tínhamos nenhuma. Já temos 92. Então, dizer que o governo avançou, o governo avançou muito. Agora precisa avançar ainda muito mais. Tanto é que os resultados aí do IDEB, nós saltamos do 22º para o 13º e pagamos o melhor salário de professor do Brasil. Então, o número de policiais, nós aumentamos o efetivo e mais de 5 mil novos policiais. Então, tudo isso são conquistas. Agora a gente precisa avançar mais, né? Então, eu estou muito otimista porque passei esses 7 anos ao lado do governador Flavio Dino, ajudando a construir um Maranhão de mais oportunidade, mais justo, enfim. E nesse período a gente já acertou muito, já avançamos muito e eu adquiri muita experiência como gestão pública e estou preparado para continuar esse trabalho, não tenho dúvida, que a gente vai avançar muito mais. Bom, convenção do seu partido, PSB, está agendada para o próximo sábado, dia 30. Alguma novidade? O que está sendo preparado para essa convenção? Vai ser apenas uma confirmação dos nomes que já estão colocados aí, pré-anunciados? O que você pode adiantar? A convenção será dia 30, às 16 horas, no Parque João Paulo II, ali no Ateu do Bacanga. Aproveitar aqui para convidar todos os simpatizantes da nossa pré-candidatura, onde vamos homologar o meu nome para a candidatura ao governo do Estado, Felipe Camarão para vice e Flavio Dino a candidatura ao Senado. Nós temos aí a maior coligação com 10 partidos, o maior grupo político, é o nosso grupo político, tem a maior número de prefeitos, de ex-prefeitos, de lideranças, de vice-prefeitos, vice-prefeitos, praticamente todos estão do nosso lado e temos, acima de tudo, a simpatia popular, porque foi um governo que trouxe grandes conquistas à população. Então, esse eu diria que é o ponto mais forte. Os partidos são importantes, as alianças são importantes, até porque não se faz eleição sem alianças partidárias. Mas o mais importante é essa simpatia popular, o desejo da continuidade com o avanço. Eu tenho andado muito, tenho conversado muito com as pessoas, daqui mesmo vou sair do estúdio, vou visitar alguns bairros onde nós estamos fazendo pavimentação de vias urbanas, aqui em São Luís, e o que a gente sente, ontem eu estive em alguns bairros, a gente sente, assim, um calor humano muito forte. Ruas que há 30, 40 anos não eram pavimentadas, hoje a gente está pavimentando, podendo dar acesso a ambulância, a um carro de lixo, a uma viatura, e dando, acima de tudo, cidadania, que é isso que importa. Então eu estou muito otimista, a expectativa é muito boa, não tenho dúvida, vai ser uma grande convenção, e a cada dia que passa, a gente sente na nossa pré-campanha, é emoção, é emoção da população, um sentimento de continuidade, porque as pessoas realmente estão começando a separar o joio do trigo e começando a identificar o que é melhor para o Maranhão. Eu acho que é um grande momento para você fazer uma reflexão de cada um dos pré-candidatos, nós vivemos em uma democracia, todo mundo tem o direito de escolher o seu candidato, mas é o momento para fazer uma reflexão do que a gente quer para o Maranhão. A gente quer um avanço com continuidade e as pessoas estão satisfeitas, podem até não estar totalmente satisfeitas, mas querem mais avanço e estão satisfeitas com as conquistas que existiram. Estou muito otimista, acredito que nós vamos ter um resultado extremamente favorável. Cada dia que passa, crescendo mais. Governador Carlos Brandão, obrigado pela nossa conversa. Saúde. Bom trabalho para o senhor governador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Cabral, para a gente esclarecer todas as dúvidas e ao mesmo tempo dizer ao povo do Maranhão que nós, por várias experiências que a gente teve durante a vida pública, eu fui quatro vezes secretário de Estado, eu fui duas vezes deputado federal, duas vezes vice-governador e nesse período adquiri muita experiência na vida pública, tanto do parlamento como do executivo, conheço profundamente a máquina pública, não tenho dificuldade de gestão, porque conheço a máquina e acima de tudo tenho um histórico bom, ficha limpa, não respondo a nenhum processo, por isso eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida. E acima de tudo eu converso com a população e o melhor de tudo é governar dialogando com a população, olhando no olho, debatendo com as pessoas para que a gente possa fazer o que as pessoas querem, não o que a gente quer. Então eu acho que o nosso governo está indo muito bem e com certeza vamos avançar ainda mais, com mais conquista para o povo do Maranhão. Obrigado.